Hoje eu parei pra colocar minha cabeça no lugar Tem mais de três semanas que a gente não para pra conversar Será que aquela foto ainda tem a carta que eu te entreguei junto? O teu porta-redrado continua iluminando o meu quarto escuro É, domingo é quando eu penso nela A vida que eu levei foi boa junto a você E a saudade nunca me dá trégua São coisas da vida que a gente não pode perder Domingo é quando eu penso nela Eu agradeço a Deus por ter vivido com você Ainda vejo as histórias dela Mas o tempo mostrou que a vida não era pra ser Com você Com você Bem que na cabeça fica tudo de bom que a gente já viveu Viagens, restaurantinhos, rolê com os amigos meus e teus Será que aquela foto ainda tem a carta que eu te entreguei junto? O teu porta-redrado continua iluminando o meu quarto escuro É, domingo é quando eu penso nela A vida que eu levei foi boa junto a você E a saudade nunca me dá trégua São coisas da vida que a gente não pode prever Domingo é quando eu penso nela Eu agradeço a Deus por ter vivido com você Ainda vejo as histórias dela Mas o tempo mostrou que a vida não era pra ser Com você Com você A vida que eu levei foi boa junto a você Com você Não era pra ter São coisas da vida que a gente não pode perder Com você Com você Eu agradeço a Deus por ter vivido com você Ainda vejo as histórias dela Mas o tempo mostrou que a vida não era pra ser Com você Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus